Professor, na linha de discussão de internacionalização, o MEC lançou o programa recentemente, o programa Inglês Sem Fronteiras, que tem como intuito melhorar o ensino de línguas nas universidades federais e facilitar a internacionalização, como, de certa forma, um complemento ao Ciências Sem Fronteiras. Na Unicamp e em outras estaduais, discute-se essa questão do ensino de línguas já há algum tempo, mas nada ou pouco foi feito a respeito nos últimos anos, de forma que o CEL, o Centro de Ensino de Línguas aqui da universidade, perdeu o docente desde 2000. Da parte dos alunos de pós-graduação, existe uma demanda muito grande por cursos de inglês, e pela reserva e ampliação nos cursos do CEL para esses pós-graduandos. Uma vez que eles, atualmente, têm baixa prioridade, de forma que, se eles vão tentar fazer uma matrícula, eles ficam abaixo dos alunos de graduação e, raramente, eles vão conseguir fazer algum curso, especialmente, dentre os mais concorridos. Como o senhor pensa em aprimorar o ensino de línguas na universidade, principalmente em inglês, nesse caso? Que ações o senhor considera importante para incentivar o intercâmbio estudantil, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e melhoria também para a recepção dos alunos estrangeiros na universidade? E, por fim, quais são as perspectivas para o envio de professores da universidade para o exterior e da atração de professores estrangeiros, professor? Bom, eu acho que a participação de alunos de graduação e de pós-graduação em programas, em universidades de excelência, pelo mundo afora, é algo muito importante e estratégico. A vivência daqueles que as nossas universidades, em particular, a Unicamp, formam no ambiente internacional, é importante e dá a essas pessoas um sentido exato daquilo que pode estabelecer como comparação em relação ao que é feito lá fora e o que é desenvolvido no nosso país. Muito bem, nesse sentido, existe uma palavra que me parece chave, que se chama equilíbrio. As ações de estabelecimento de parcerias e convênios devem observar que desejamos sim enviar alunos e professores ao exterior, mas desejamos também receber de lá alunos e professores que se interessem pela nossa universidade, mas se interessem de maneira, que eu diria, firmes, que se interessem em aqui passar um determinado tempo, que aqui aprendam a nossa língua e que possam se inserir, inclusive, na nossa cultura. Acho que isto é muito importante e, neste contexto, eu diria que é absolutamente necessário que as pessoas, pelo menos, tenham a preocupação efetiva de aprenderem uma língua que hoje é universal, que é o inglês. E, neste sentido, eu posso lhe dizer o seguinte, é que o CEL, em particular, terá um apoio muito grande, será fortemente apoiado através da contratação, inclusive, de mais professores, para que a demônio existente possa ser analisada e atendida dentro das condições estabelecidas. Nesse sentido, inclusive, acho que é importante, é necessário que um estudo seja feito para que cursos, inclusive, de línguas, seja curso de línguas, em particular, em inglês, seja oferecido através da internet. As relações da internacionalização da Unicom, me parece que também deve passar pelo estabelecimento de um programa específico para atender os alunos provenientes das grandes escolas, e temos muitas grandes escolas latino-americanas. Eu acho que a visão que eu tenho da internacionalização é uma visão de igualdade, é uma visão de parcerias. Eu acho que não é necessário, como é feito hoje, tentarmos contratar docentes através de informações, através de concursos internacionais, através de chamadas internacionais. Acho que deveríamos reverter o quadro, deveríamos sim tentar obter a participação em projetos específicos da nossa universidade, de docentes acadêmicos de alta qualidade, que conhecemos e que já têm parceria com docentes da nossa universidade. Eles serão atraídos pela disponibilização de recursos e também por recursos que têm origem no governo federal, através do programa Ciências Sem Fronteiras, por exemplo.